Olá meus amores! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Dona Boom e hoje o vídeo vai ser de quê? Sobre o quê, Dona Boom? Não vai ser vídeo de passo a passo hoje, já vou avisando. Hoje eu vou fazer uma resenha sincerona sobre a nova coleção Tilda. E pra me ajudar a pronunciar o nome da nova coleção, eu pedi uma ajudinha pros universitários, tá? Porque tava meio difícil aqui o inglês, não funciona muito aqui agora no momento, mas não. Então, ó, vamos ouvir aqui, pedir pra ajuda pra uma amiga minha, universitária, com certeza, Raquelzinha, da mãe do Japinha. Ela foi bem querida e mandou pra gente, ó. Bom dia, mãe sem filho. Aqui, a coleção pronuncia Bird Pound. Então, é isso mesmo. Vamos lá pra nova resenha da nova coleção Tilda, Bird Pound. Será que eu pronunciei isso certo? Vem comigo. E aí Amém. 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 Então, meninas, eu vou começar mostrando pra vocês aqui, tá? Os dois pacotinhos que vieram de Charm Packs. O pessoal do Patchwork aí agradece, né? Porque eles são muito, muito práticos, ó. Eles vêm todos já cortadinhos, bem direitinho. Vêm sempre 20 estampas, 40 quadradinhos, de 12,5 por 12,5. No caso, eles se repetem duas vezes, né? Cada estampa se repete duas vezes. Vieram daí nessas duas tonalidades, ó. Que vocês estão vendo aqui, tá? Vamos... Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. Temos os botões, ó. Temos os botões. Que veio daí o com 9, que são os tons de laranja. E veio daí também o azul com 6. São duas cartelinhas com os botõezinhos, assim, bem bonitinhos. Olha só como é que eles são encapadinhos. São um pouquinho diferentes que os botões, né? Aqueles botões encapados mesmo. Aí a gente já vem com uma coisa que eu comprei, mas eu comprei só uma. E eu gostaria de mostrar pra vocês que existe na coleção também. Que são os Jelly Rolls, né? Que é esse caracolzinho aqui, ó. Ele vem, se eu não me engano... Aqui, ó. Tá aqui escrito, ó. Com 40 faixinhas de 6 por 1 e 10 cada uma. Daí tem toda a coleção aqui e ainda uns poates, tá bom? Só pra vocês. Os Jelly Rolls também é uma coisa que rende super, super, super. Se vocês forem ver os vídeos das americanas fazendo patchwork, tem bastante projetos só de Jelly Roll. Jelly Rolls, né? Que a gente embruma aqui no inglês. Mas é muito interessante e dizem que rendem bastante os tecidos aqui desse rolinho. Aí a gente vai pros kits, tá? Veio o projetinho... Na verdade, esses aqui são projetos, viu? Esse projeto aqui de cute, tá? Geralmente é assim, ó. Ele vem todo explicadinho com medidas e quais os tecidos que vocês vão precisar usar, tá? E aí, mas aí só vem o projeto em si, tá? Esses projetinhos que eu vou mostrar e os kits hoje, eles tem tudo no livro também. Inclusive, o livro a gente vai folhear depois junto, tá? Aí, esses aqui são projetinhos mesmo, ó. Kits, aliás. Esses são os kits que vieram. Eu vou ficar devendo pra vocês de mostrar o kit da Ragdoll, porque já foram todos, já estão todos no Brasil, tá? Pra venda. É... Tem o kit do passarinho e o kit da maçã, que a gente vai aprender no próximo vídeo, que aí também serve como agulheiro, tá bom? O passarinho teve uma cliente minha que fez e que pendulou na árvore de Natal, daí ela fez assim, em tons de vermelho. Mas ficou bem bonito, acredito mesmo, porque é muito, muito fofo. Aí, a gente vai aqui pro kit da Rena, tá? Ó, esse é o kit da Rena. E eu vou abrir o kit da Rena pra vocês verem como que é um kit tilda por dentro, tá? Esse do passarinho, ele também vem com o... Ele vem com os tecidos, tá? Não é só o esquema, tecido também, ó. O kit, ele vem com os tecidos todos, ó, já cortadinho, ó. Tudo cortadinho, os tecidos que vai ser preciso fazer, tá? E daí, além disso, ele vem com... Essa linha também é daqui. Ele vem com o molde em tamanho original, que é esse molde aqui, ó. Que é tipo, que nem esse molde aqui. E com o passo a passo ilustrado. Além do passo a passo ilustrado, tem a maneira de fazer em várias línguas, tá? Ele também vem aqui. Infelizmente, a gente não tem no português, tá? Além disso, tem ainda o kit da Ragdoll, como eu já falei, que eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. E, é claro, a gente vai seguindo, pra não ficar muito longo esse vídeo, pros tecidos, né, gente? Ó. Vamos dar aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa linda. Começamos pelos... Começando pelos tons de cereja, né? Não é nem pink, não é nem vermelho, é um cereja. E daí, a gente vai subindo aqui pros tons de laranja, ó. Então, assim, dessa vez não foram 20 estampas, foram... Foram... 30, né? Pra deixar o pessoal ainda mais louco. Ó, aqui, ó. Esse aqui, que parece da vovó, é um dos meus prediletos, ó. Porque tá muito, muito fofo e adorei, adorei essa cor. Bem vintage. Aí são esses, nesses tons, tá? No final do vídeo, eu vou falar pra vocês como vocês podem adquirir, se vocês gostarem, né? Pra quem não sabe, os tecidos tildes são os tecidos que obedecem. Se tu usares uma vez, tu não vai querer usar outra vez, outra coisa, ó. Vamos começar aqui pelos verdes, ó. Ela começa essa paleta aqui nos verdes e vai subindo pro lilás. E eu acho que depois do rosa, o lilás é a minha cor preferida, ó. Tá lindo! E daí a gente sobe pros azuis mais frios, assim, ó. Realmente... Se tu ainda não usasse nenhum tecido tildo e quiseres experimentar, já vou te alertando, tá? Porque depois que tu usares, tu não vai querer usar outra coisa. É... O preço vale toda a qualidade, ó. E agora, eu vou mostrar pra vocês o... O livro, nós vamos dar uma folhadinha no livro juntas, tá bom? Vamos lá. Só um minuto. O livro, meninas, ele se chama Hot Chocolate Sealing. Me perdoem o inglês, né? Tem que sempre me desculpar aqui com vocês. Ele tem 140 e poucas páginas e veio em inglês, tá? Veio em inglês e com a capa mole. Geralmente, ele vinha com a capa dura em norueguês. Mas eu acho que já faz uns três livros que ela tá... Que ela mudou de editora, né? Ela começou ela mesma a fabricar as coisas dela, a Toni. Então, é... Agora tá vindo já direto... Sendo lançado direto em inglês. E... Com essa capa um pouquinho mais molinha, tá? Então, assim... Um livro muito, muito bonito. Um livro pro pessoal que, né? Que curte a Toni, que... Que coleciona tudo. Não pode ficar faltando aí, né? Muitos cuties, né? Muitos cuties, lindos, maravilhosos. Bastante coisas de decoração também, ó. A pata... Olha essa pata aqui. Essa pata aqui fez sucesso lá no grupo da Fabiane Vieira. Ela ensinou gratuitamente. E o pessoal saiu fazendo. Ela tá muito, muito linda. Inclusive, eu chamo direto de ganso. Olha essa bolsa aqui. Que coisa mais linda. Temos a bolsa com quiltada. E com essa técnica aqui, que também tem aqui a flor da pata. Depois eu vou mostrar que deve ter algum projeto maior. Que se chama virada da agulha. Que a Julene Caldeira faz. Ó. O passarinho. Vamos mais rapidinho. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, ó. Bolsa. Ó. Tudo bem explicadinho. Ó. Aí tem a pera. Olha só que lindo o projeto da pera. Também. Vocês estão vendo direitinho, meninas? Espero que sim. Vou mudar um pouquinho o ângulo da câmera. Já volto, tá? Que daí a gente já continua. Dei uma mudadinha no ângulo da câmera, tá? Aí vai seguindo. Muitos, muitos quilts, né? Pra alegria do povo. Muito, muitos. O pessoal aí do Pet Work deve ficar bem contente. Aí tem esse bolzinho aqui, ó. Muito fofo também. E... Vai seguindo aqui o baile, ó. O projetinho da Rena. Como eu falei, os kits ali que eu mostrei pra vocês também tem... Teria no livro se vocês precisassem de molde, né? Ó. O projetinho da Rena. Muitas fotos de ambientes, ó. Muitas fotos de ambientes, ó. E vai... Seguindo com o Kiltz. Às vezes a gente até parece estar dentro de uma revista de... Decoração de casa, assim. De tão lindo que são as fotos. Inclusive as fotos são feitas por uma fotógrafa que o sobrenome dela é Dois Santos. Eu sempre me pergunto se ela é brasileira, casada com brasileiro ou descendência portuguesa. Vai saber, né? Ó. Vai seguir tudo bem explicadinho. Sempre com os passo a passo ilustrados, né? E o que eu queria mostrar pra vocês mesmo aqui nesse... Nesse... Vamos dar uma passadinha. Ó. Tem aqueles... Hug Mug, né? Pra colocar caneca aqui, ó. O copo. Ó. Que bonito. Nossa. É muito lindo. Espero que vocês realmente recebam aí o livro de vocês. Que essa laiva não tenha dado... Né? Não o golpe, né? Mas eu sei que eles estão fechando várias lojas. Então espero que essa laiva consiga entregar tudo pra vocês, né? E que continue porque seria muito triste, né? Porque, né? Livros são muito importantes. Não só de artesanato, né? Já pensou? Ó. Lá tem essa necessaire linda de novo com a virada da agulha, ó. Tudo muito... Muito clean. Muito... Muitos sonhos, né? Porque tudo um sonho esses livros. Essas coisas da Tony Finninger. Ó. E a... Né? A... Estrelinha do livro que são as Ragdolls. Que eu não dei pra mostrar um kit pra vocês. Mas tá aqui ela, ó. Vamos botar aqui, ó. Tá aqui ela. Olha ela! Então... É... Uma bonequinha super lúdica. Super linda, assim. Pra realmente pras crianças brincarem. Muita gente fazendo e gostando. Essa seria a Ragdoll. E ainda queria mostrar ainda só, ó. Ó que lindas. Queria mostrar ainda pra vocês o... Tem molde tudo depois no final do livro, tá? Tudo com o tamanho real dos moldes. E se eu não me engano, ainda tem um projetinho que são dos camundongos, ó. Que lindos. Então, além da Ragdoll, da rena, do camundongo, das maçãs... Nossa, tem bastante coisa, gente. Da pera... Também tem esse camundonguinho aqui também. E... Já vamos passar direto lá pro final. Porque depois eu acho que não tem muito mais coisa, ó. Tem mais um kit. É... Aqui atrás vocês vão encontrar os moldes. Tudo no tamanho original, tá? Então, era esse mais ou menos o conteúdo do livro. Pra vocês ficarem sabendo. Quem não tem aí ainda, né? Quem não recebeu. E vamos agora para as considerações finais deste vídeo. Vamos lá? Então, foi isso, meus amores. Essa é a nova coleção da Tilda pra setembro, né? Outono e inverno de 2018. Mas, eu prometi pra vocês uma resenha sincerona. Então, eu vou dar aqui a minha opinião das coisas que eu achei boas. E as coisas que eu não achei tão boas aqui nessa... Nessa nova coleção. Eu, particularmente, estava esperando alguma coisa voltada pro Natal, né? Porque é outono e inverno. A gente espera sempre alguma coisa voltada pro Natal. E dessa vez não veio nada. Então, eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Fiquei um pouco decepcionada. Foram 30 estampas. Eu estou toda hora olhando aqui pros tecidos. Foram 30 estampas. E eu acho que também ali de 30 a 20, eu acho que também estaria de bom tamanho. É claro que eu estou aqui reclamando de boca cheia. Mas, eu acho sim que 20 também estaria de bom tamanho. Eu gostei muito da Ragdoll. Do projeto da Ragdoll. Eu sei que já caiu no gosto das meninas, né? Porque tem muita, muita gente fazendo. Aprenderam lá com a Fabiane Vieira, nas aulas dela e tal. E muita gente também fazendo sozinha, né? Porque já conhece os projetos de Tilda há muito tempo. Gostei realmente bastante da Ragdoll. Gostei realmente dos bonequinhos de Patchwork, do Camundongo e também da Reninha, né? Senti um pouco de falta. Estava contando pra essa coleção que a Toni retornasse às raízes dela, né? Que eram aquelas bonecas... As compidonas, né? As magrelas, né? Não foi dessa vez. Mas, eu acho que 2019 promete, segundo os spoilers que eu já dei aí vendo. Não foi dessa vez. Mas, eu acho que 2019, vocês todas que estão sentindo falta. Vocês todas que começaram com a Toni lá no começo. Que acompanham ela desde lá do começo. Vocês podem ficar contentes que 2019 vai vir coisa boa por aí, tá? E eu entendo vocês também quando vocês dizem que estão decepcionadas. Que vocês queriam de novo a volta das bonecas. Eu também jogo no mesmo time do que vocês. Apesar de não ser bonequeira, mas... Eu trabalho com isso e eu ouço bastante a opinião de vocês sobre as coleções. E, realmente, era uma coisa que poderia ter vindo dessa vez. Não veio, não tem problema. Temos a Ragdoll, né? Pra compensar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Eu acho que não. Acho que a coleção veio bem colorida. Do jeito que eu gosto. Eu gosto de coleções mais coloridas. Às vezes ela vem com as coleções em tons de cinza, marrons. Umas coisas bem vintage. Mas eu gosto, assim, bem colorida. Eu adoro lilás. Então, veio aquela... Aquelas... Aquela paleta ali de... Entre lilás e azul. Eu gostei bastante também. E eu acho que era isso. Eu acho que mais mesmo pra dar uma reclamadinha aí de boca cheia. É realmente que não vem nada de Natal e... Né? Livro de final de ano. Ah! O livro, né? O livro veio. Também as meninas esperam muito, muito, muito todo ano um livro. Ela lançou esse livro. Ah! Uma coisa também que eu gostaria, assim... Eu não estou reclamando porque eu amo o patchwork, né? Só que eu acho que os projetos que vem é realmente pra quem sabe muito, muito da técnica. Então, assim... Muita gente também reclama que as revistas... Que os livros viraram... É... É... Revistas de decoração, né? Porque vem muita coisa. Vem muito cute. E... Vem muito... Muito patchwork. E o pessoal, né? Que acompanha a Tony lá do começo. Não tá acostumado, né? Não é muito dessa técnica. Do patchwork. Mas... Ela entrou, como vocês sabem, ano passado com tudo no... No mercado americano, né? Então, eu acho que ela também tá também... Quando trabalhar pras meninas de lá e... Né? Imaginem o tamanho desse mercado. Do lucro que ela pode ter. Então, assim... Eu acho também realmente que o... O patchwork que ela ensina aqui nos livros. Pelo menos os... Os esquemas. Os projetos. São maravilhosos. Lindos. Mas não é assim. Tipo, tu és iniciante. Tu vai sentar e tu vai fazer aquilo ali de boa. Não é, né? Então, muita gente reclama disso também. Eu... Não reclamaria. Sim. Tanto. Porque eu também gosto. Acho muito bonito. Só que eu entendo quem acha que... Ela meio que, né? Saiu um pouco das raízes. Mas entendam, né? São 20 anos, ano que vem. Trabalhando. Criando coisas novas. Imagina que não deve ser fácil, né? Então, eu acho também que ela quis dar uma... Uma variada aí no que ela trouxe até agora pra gente, né? Já tem um tempo que ela tá vindo com os... Com os patchwork, né? Com os quilts. Com esses projetos. Mas... Acho que ano passado foi o primeiro ano realmente que ela... Que ela se apresentou. Que ela entrou. Que ela tá revendendo também lá nos Estados Unidos, né? Então... Quem gosta de Tilda? Quem não conhece Tilda? Quem ainda não assistiu? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre a marca. Sobre a história da marca. Vocês podem clicar aqui em cima nos cards. Ou... Aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar pra vocês o link desse vídeo que eu fiz. Já tem, né? Acho que mais ou menos um ano. Mas... A história não muda, né? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Que vocês tenham gostado da coleção. E se vocês gostaram da coleção e quiserem adquirir. Tem ela com envio diretamente de dentro do Brasil. Com as minhas parceiras, tá? Que é a Fabiane Vieira. Do Estúdio Criativo Fabiane Vieira. Ou a Geise Francisco do Ateliê Boneca Retro. Eu vou deixar aqui embaixo também a descrição... O link das lojinhas delas, tá bom? E era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. E se inscrevam no canal, tá? A próxima... O próximo vídeo vai ser uma... Como é que é? O passo a passo dessa maçã que tem aqui no livro, tá bom? Já vou dando um spoilerzão aqui pra vocês. E... Quem ainda não me segue lá no Instagram... Me segue no Instagram. É... Arroba... Dona Blum... E o... Tá assim embaixo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Beijo! Tchis! 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 Tchis!